A CIDADE NO BRASIL 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 E de terceiro, pra ver no café Mas a gente quer ir lá, como fazer Mas a gente quer ir lá, mas a gente quer ir lá E por isso a fé Quando o mundo tem interesse E se caminhar, e não se for a medita E na caneta, e no botão, o fone É pra viver, mas a gente quer ir lá E de terceiro, pra ver, não sabe A gente quer ir lá, mas a gente quer ir lá Só que o outro todo pode se levar Tá na vida de cinco lados, se ganhar E muito mais que eu falo E aí